Está agarrado o verão e ele diz assim, epa, senhora, rico é o teu carro na maturada. Está bem, ente isto. A volta gosta de mandar assim aos hospitais. Diz-lhe, aqui para a frente, esses são doutores. Para apanhar aqui esta expressão de verdade, eu gostei que ele perguntou o advogado, o doutor. E ele, se diz, olha para isto, está bem, é só palhaço, é só para frente, olha para isto. E aqui para trás é só urso, olha para a caninha desta. Urso! E uma daquelas senhoras que tem assim uma linha aqui em cima, não é? E que diz, o senhor desculpe, tenho mais respeito. Pô, respeito, pobre, não é por vocês, é uma vergonha. Estão cá, o que é impressionante é que é mesmo nesta linha aqui. E a mesma, e a mesma, e a mesma, e a mesma aqui. Um bocado falamos das trocas, de tudo isto. E aí vem, é que a imã está aqui, tudo arrumadinho impressionante. E quando o gajo está nisto, continua, e chama urso. E vai fazer a canbala no palhaço. As pessoas, já um bocado enigradas, vão ter que ter que o gajo manda uma última e o motorista ouve aquilo, leva um pé ao travão. E aqui ele trava, e este autocarro tinha, um motorista, 11 idosos, 111 desejeiros, e que para ele parecia 1111. E, portanto, quando isto, a gente toda é projetada para a frente, e o gajo é o único que fica no meio do outro, não quer olhar para aquilo. Olha para isto, e sai um motorista lá de dentro. O gajo, de um armário de quarto casal, dois por dois, das suíças até cá abaixo, chega-se ao pé do gajo, põe a mão no ombro e diz, sei lá, o que é que aqui é urso ou é palhaço? E o gajo respondeu, sei lá, o senhor abralhou-vos tontos! Para mim. Muito obrigado. Muito obrigado a acompanhar as pessoas trocas e baldrocas que ainda têm, de facto são muitas, com este sentido de humor e o chão do vinho que o Miguel Henrique trouxe como um ótimo e, sobretudo, sobre o Tuga. O Paulo foi aqui acompanhando com umas notinhas de faduns, com o povo, que tinha mais a ver com o primeiro. Para a segunda parte, trazia-se uma história ligeiramente diferente. O André falou aqui de gajo. E esta história tem tudo a ver também com o escalavitano, isto porque continuamos, de facto, em Portugal. Santarín, Ribatejano, um homem que não tem medo de nada, não tem um peito feito, um farasse, para o fundo é isto. Peito feito mesmo, uma peitaça valente. E que Ribatejano vai ao dourado. E ele não tinha medo de falhar, isto não tinha certeza medo de falhar, como falou o Pedro Tujal e o Miguel. E, portanto, ele era uma pessoa que ia pronto para enfrentar a criança. E com ele está um amigo que ia... O que é, 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 o que é o que é, o que é, o que é? e por isso mais calhado e tímido e medroso. E então, quando estão nisto, o nosso farase começa a dizer uma vergonha, pá! Não sabe a torreia o animal, pá! Vá lá com a moita, não pode me ar, isto é um rima-tejo, homem! Que é a terra dos toiros, homem! Que é os toiros! Que é a terra dessa vergonha, pá! Não sabe a fazer bola, pá! E... E um cabe-te... eu não tenho coragem para vir para a palete, mas para Pra Picar, e então, começa... With the... yo-yo-yo-yoください! Oh 1918! Quêêêêê, unattentar? Que é...? Quêêêê, quêêê? Quêêêê? Quêêêêê, quêêêêê? Quêêêêêê? Quêêêêêê? Quêêêêê? Quêêêêê? Quêêêêêê! Quêêêêê أنا? Quêêêêê? Quêêêêêê? Quêêêêêêêêêêêêêê? Quêêêêêêêêêê? Qêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê? A gente se senta um pedaço preta para baixo. Tirou o casaco e tirou-se um pedaço. Mas quem é caneia? Quantos são eles que a gente vai já lá abaixo? Um pobrecinho chega lá abaixo à praça, começa logo, puxou, calçou para a rima, mete a mentira... Começa... ... Isto não é contigo, não é? E, pá, sai um animal dos corpos, 700 quilos de touro, com um urrinha que atrasa uma árvola controlada, deita à fundo das narinas, o gajo até cai as calças pela outra manhã. E vira-se o poder todo a corrida e logo desistido. e uma bocado mudava hora. E pá, corta, corta... Só que o gajo que estava numa wow, começa a H G A H E A H E A H E E E A H E E A H E H E E H E A H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E H E chamava Drive Fortữngulfale Era a praça toda e eu fazia um crowd crouch Audiej Vem? Quando eu vejo aquele animal preparado para arrancar no gajo, E passo a citar umas frases difíceis. Tínhamos um pesadelo. Ser empreendedor é horrível. Fica em meio. E foi isto que o homem porcelhoso tinha pela frente. O bicho desato está a correr direito ao gajo. E quando a chegada apanha o gajo por baixo, o gajo vai parar do outro lado da praça. O gajo bate na cabeça das talas. E ouve-se o gajo. E a praça todo. E o gajo resplata o gajo. Por que se eu apanho o gajo? Porque sim, como dizia o António, a gente apanha muito amarrado. A gente apanha muito amarrado e a vida dá. Mas, como disse o André, quem te puxe? Quem te puxe aqui? Mesmo sem arrebres, que ele não tinha. Quem te puxe? E ele vira-se o patólico. E ele... Então, geninho, nós vamos sacar. Temos aqui os dois. Então, agora... E o bicho... No meio da areia do gajo... Pum! A mesma outra vez, uma outra vez a mesma, para a focinha no meio da areia... Tuf... Faz um tuf! E o gajo ele... Inspira a areia e o gajo... E a praça todo... O crowdfunding é que ele nos fará. Porque a vida, às vezes, parece que é tudo amarrar com o outro. Tudo! Todo se ir à praça toda e chegar a sábado lá no cinto, em casa do gato! E foi ele que levou, porque normalmente precisamos ser para nós, da maneira ou outra puxamos estas coisas para nós. E, portanto, enquanto o gajo amarrava-nos almas a mente, e este Bertrand não era um touro virtual, desde uma rafa mesmo à séria. E, quando o homem está nisto, avança pela última vez um touro, e vai a mão ao cabo, o gajo vai para lá acima, para a praça. Os touros, onde estava uma senhora a vender o gajo, umas queijadas de cinto, e o gajo cai aí acima, tudo escatelado, e ouve-se o gajo. Olé! 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 Mocheira e o motor mata! Olé! 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 E foi muito o que apagámos na segunda parte da vida, dá-me muito amarrar! E sim, a gente acredita, e sim é bom haver os gagos a puxar por nós! mas de uma maneira ou de outra somos nós que nos põe lá. Fomos nós que levámos o garfo, fomos nós que quisermos ir do peito feito e uma das coisas interessantes aqui é exatamente a cumplicidade entre as pessoas. A entre e ajuda entre as pessoas, entre as equipas, entre os projetos novos que surgem, o Daniel a desenhar, eles a tocar, o Vasco, todos nós, resulta exatamente disto. E esse, voltando ao princípio quando começámos que é o Tuga, é aquilo que eu acho que é o nosso desafio. António, há quem venda frangos em Saragossa na baliza do futebol e cai de piões. Pode ser nos frangos noutro sítio, mas também pode ser outra coisa. Falou-se aqui várias vezes a mudança da zona de conforto. Falou-se aqui, o Diogo agora no fim falava nisto. E de encontrarmos o momento certo. A Carolina fez uma intervenção para mim fantástica, que me tocou a imensa e disse encontrei um papel. Foi uma das coisas que eu me encontrei. No irmão! Quem sabe se esse papel não podia ser um envelope encarnado. Atrás desse envelope encarnado terá sempre alguém. Eu diria, como um exemplo, que a mim me tocou muito. Porque revela muitas dificuldades quando é só falar de peito feito para o touro e apanhar estas marradas para perceber que se calhar não é aí. Mas perceber que estas perguntas sobre o que é que queremos fazer, de facto, atorear ou não, é que dá o sentido de conseguirmos mitigar isto. Porque isto custa, passaram aqui o Atólio e outros, e o André, e o que os outros estão a passar. Eles fizeram também de uma forma, com o humor. Mas é isto que é difícil. E portanto, é junto das pessoas. Para mim, eu partiro convosco, é o ensinamento pedido da experiência do Ignite e de nós todos aqui. É de facto das pessoas. Ela falou, a Carolina Botouro, explicou que isto queria dizer entre e ajuda. Em português, isto dizes, vamos lá, caralho. Eu diria, António, tu serás o cabo, nós seremos as ajudas. Venha aí, setor. Obrigado pela vossa atenção.